Só música pra relembrar, hein? Não é não? Hoje sou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão louco Dizem que sou louco Pelo ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso quiser Alguém que você gostaria, quer Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de sapelê Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso quiser Alguém que você gostaria, quer Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de sapelê Eu sou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Real Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso quiser Alguém que você gostaria, quer Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de sapelê Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso quiser Alguém que você gostaria, quer Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de sapelê De sapelê De sapelê De sapelê De sapelê De rosa de sapelê Essa galera canta, toca muito, hein? Ô, vamos? Olha, tem muito reverb aqui, ó